É, eu soube quando eu recebi o texto. Eu soube de manhã. Sério? Sim, foi de manhã. Eu tava caminhando, falando com um, falando com outro. Aí ficou todo mundo cochichando, não entendi nada, todo mundo no canto me olhando, sabe? Mas ó, tipo assim, já sabiam, né? É, é, achei aquilo muito estranho. O diretor chegou no set e disse, vambora! Aí eu falei, vambora? Como assim? Hoje você vai beijar o tu. Fiquei tipo... Au, peraí, você não disse que tinha beijo nessa cena? Ah, vamos lá, não vai demorar, fica, fica... É, ele gaguejava. Eu só quero um close de longe e um close de perto. Isso. Ele disse, na realidade, não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Eu quero a melhor foto, mas também quero ver editada. E é isso. Confesso que fiquei meio nervoso. Ei, todo mundo. Tá vendo esse cara aqui? Eu não gosto de ver assim. Você pode até gostar dele. Sabe que é secretamente que eu tô falando. Não, tem em cima dele. Eu quero ele só pra mim, só pra mim. Tá bebim. Garotos e garotos, não flerte com ele. Ah, não foi claro? Isso foi editado? Aham. E sobre isso? Ih, ai, demorou. Colocaram em câmera lenta. Olha. Gente. Não. Foi longo, né? Que tristeza. Olha o drama. Olha o drama. Qual foi a reação de vocês após gravarem a cena? Pô, foi muito de boa. Foi, foi mesmo. Depois a gente se abraçou. Eu tava com medo, sabe? Meio desajeitado. Deu pra sentir a textura da sua boca. E, e, e olha que essa cena foi rápida. E na hora que tava beijando, o diretor disse... Max, não fica tenso! Eu tava tipo... Tá. Ok. Eu me lembro claramente dessa cena. Eu tava muito tenso. Eu tava assim, ó. E quantas cenas foram necessárias? Acho que umas duas, né? Não, mais que isso. Foi, foi cada um, foi cada um take. Isso, é. Mas havia um longo close-up. Ah, e eu me lembro... E assim foi feito. Pelo que me lembro, não demorou muito. Estávamos muito bons aquele dia, sabe? Enviando emoções um para o outro. Foi demais. Muito bom. É. Aquele dia foi muito bom. E foi a primeira cena que realmente sentimos medo. A gente tava com medo da cena sair ruim. De não passarmos emoções, sabe? Mas no final deu tudo certo. E essa cena se tornou uma das minhas favoritas. De todas que eu já fiz. Muito bom. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber novas notificações. Até o próximo vídeo.